Você vai ver agora que muitas famílias planejaram a realização de festas de aniversário dos filhos. Procuraram um dos espaços mais conhecidos de Goiânia. Você lembra do Gato de Botas, um dos mais famosos aqui de Goiânia, que tinha uma unidade aqui no Setor Marista e outra na região sudoeste, no Celina Parque. Só que as duas unidades fecharam as portas e agora as famílias descobriram que o dono de uma diz que não tem nada a ver com a outra. E eu vou contar essa história agora pra você, olha aí. Tradicional espaço de festas infantis em Goiânia, o Gato de Botas funcionava em duas unidades. As duas estão fechadas. Na unidade 1, que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia, o que se vê é o retrato do abandono. Os sinais são de que faz tempo ninguém comemora nada por aqui. Na unidade 2, que funcionava nesse imóvel, no Setor Celina Parque, região sudoeste da capital, a fachada mudou de nome e a placa indica que o espaço está disponível para aluguel. Quem contratou e pagou para fazer a festa dos filhos no Espaço Gato de Botas, que teve a fachada alterada, ficou no prejuízo. Foi o caso dessa professora, que pagou 5 mil reais para fazer a festa de um ano da filha. O contrato foi assinado em dezembro do ano passado. Ana Carolina diz que procurou a administração do Gato de Botas Unidade Marista, mas foi orientada a fechar o contrato com a unidade do Celina Parque, na época chamada Gato de Botas Eldorado, porque ficava mais próximo da casa dela. Ana Carolina pagou mil reais de entrada e quatro mil em duas parcelas. Nas redes sociais, a empresa divulgava Gato de Botas 1 e 2, passando a impressão de que os dois espaços de festas eram do mesmo dono. Justamente, tudo a mesma administração, até porque quando eu fui escolher a decoração que eu queria de jardim, eles me falaram que tinha que olhar na outra unidade marista se já não estava alocado para a data, porque a festa da minha bebê era para ser dia 28 de março agora de 2020, então estava muito recente, estava por dois meses só para o dia do aniversário, então podia ser que já estava alocado na outra unidade, né? A festa da filha de Ana Carolina seria no dia 28 de março desse ano, mas por causa da pandemia, foi adiada para o mês de abril. Com o fechamento do comércio e os decretos proibindo festas, a professora diz que fechou um acordo com o espaço para transferir a festa para março do ano que vem, quando a filha dela vai completar dois anos. Só que no início de julho, Ana Carolina descobriu que o espaço de festas tinha fechado as portas. Eu tenho grupos de mães do WhatsApp, né, que a gente troca informações sobre cuidado de bebê, essas coisas, e aí a Jennifer, né, postou lá que se tinha alguma mãe que também tinha levado um golpe do gato de botas, aí eu falei, golpe? Como assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a conversar com ela e ela foi me explicando o que tinha acontecido, o que era para eu entrar lá no WhatsApp deles para ver o que eles tinham colocado lá, que eles estavam fechados em recuperação judicial, que não ia mais conseguir fazer as festas. Aí foi onde eu entrei em desespero, né, de gente em pânico, porque eu falei, meu Deus do céu, você está acabando com o nosso sonho, com os nossos esforços. Só eu sei o quanto foi difícil me organizar nesse ano de 2019, para eu conseguir entrar em janeiro já em cima da festa da minha filha, para conseguir fechar, para fazer a festinha dela. Reniele também se diz vítima do espaço Gato de Botas. Teve um prejuízo de R$ 5.600. A assistente administrativo afirma que fechou o contrato para a festa de aniversário do filho, em agosto do ano passado. A festa deveria ser realizada no mês de abril desse ano, mas em março, um mês antes da data marcada, a festa também foi cancelada por causa da pandemia, e transferida para abril do ano que vem. Pouco tempo depois de adiar a festa, veio a surpresa. Reniele descobriu que o espaço tinha mudado de nome. O Gato de Botas, Eldorado, passou a se chamar Castelinho da Alegria. De acordo com a Reniele, a partir daí, nem o Gato de Botas do setor marista e nem a Castelinho da Alegria assumiram a responsabilidade pelo contrato. Eu estava organizando o que ia fazer, a festa que já faltava um mês, a mina falou assim, ah, mudou para Castelinho. Mas até então, eu pensei que era o nome, que era antigo, porque aqui é Castelinho, eu conheci aqui como Castelinho, entendeu? E até então eu pensei que tinha voltado o nome normal, mas até então eu não sabia que era 1, 2, 3, 4, 5, 10, não, não. Eu fechei no Gato de Botas. Para a surpresa da assistente administrativa, agora no início de julho, ela descobriu que o espaço Castelinho estava fechado e com placa de aluguel. Eu entrei em contato com o Gato de Botas, Eldorado, e o pessoal me informou que eles haviam feito, havia vendido a unidade, que não era mais com eles. Aí eu falei assim, mas como? Aí ele me passou por e-mail o contrato, o destrato, né? Só que ele fez o destrato dia 26 de outubro. Eu falei, não, mas eu fiz o contrato com o F6, 10 de agosto. São muitas as famílias na mesma situação. Jennifer também tenta reaver o que pagou para o espaço de festas. A cabeleireira contratou o Gato de Botas em novembro de 2019. A festa de aniversário de um ano do filho dela seria realizada em setembro desse ano. O prejuízo da cabeleireira é de quase 5 mil reais. Esse valor tinha sido parcelado. E segundo Jennifer, as desconfianças de que alguma coisa estava errada surgiram em abril desse ano, quando a unidade 2 do Gato de Botas pediu para cancelar o boleto da prestação e fazer o pagamento diretamente na conta da administradora do espaço, Sejane Pereira da Silva. Jennifer suspeitou da mudança na forma de pagamento e não fez o depósito. Eu falei que eu não concordava, que eu não me sentia segura, né? Que eu preferia fazer o pagamento do boleto. Aí eles falaram que por conta da pandemia, se eu fizesse o pagamento do boleto, eles não viriam o dinheiro. Que estava todo mundo ajudando um ao outro, aí eu peguei e conversei com meu esposo e a gente concordou. Só que quando foi no outro mês, que minha esposa foi pagar o outro boleto, o boleto estava cancelado. Aí eu mandei mensagem falando do boleto, aí eles falaram que tinha comi nada. Eu falei, não, não tinha comi nada. Você falou, só no mês de abril. Aí eu peguei e mandei o print da conversa para ela. Aí ela pegou e pediu desculpa. Falou que é porque não tinha vencido ainda, que não queria nos incomodar, que mandaria os recibos. Em março, Jennifer foi comunicada de que o gato de botas Eldorado Unidade 2 tinha mudado de nome e passaria a se chamar Castelinho da Alegria. Ao questionar o empresário Charles Starré de Vasconcelos Vieira sobre a mudança de nome do espaço de festas, Jennifer diz que foi informada por ele de que a unidade marista do gato de botas não tinha ligação com a unidade 2 do espaço. Como usavam a mesma fachada, logomarca, formato das festas e até a mesma rede social, quem contratou a empresa imaginou que as duas unidades tinham a mesma administração. Quando eu te contratei, eu fui atrás do nome, né, da empresa gato de botas, por ser um nome conhecido, todo mundo conhece. Aí, e o próprio gato de botas, até no mês de fevereiro, ele postava, marcava o gato de botas Eldorado como uma segunda unidade. Eu fui atrás, o dono da outra unidade falou que ele não tem nada a ver, que não foi ele que assinou o contrato, só que o meu CNPJ tá no CNPJ do Charles. Aí ele falou que ele não tem culpa porque ele não assinou o contrato. Eu falei, mas não tem como você estar nas duas empresas ao mesmo tempo. Desconfiada, Jennifer cancelou o contrato com o gato de botas 2 e assinou um novo contrato, dessa vez com a Castelinho da Alegria. Mas o espaço de festas fechou as portas e não devolveu o valor pago pela cabeleireira. Ao procurar o PROCON e a delegacia do consumidor, Jennifer descobriu que, assim como ela, existem muitas famílias que também ficaram no prejuízo. Com o fechamento das duas unidades do gato de botas, as famílias se dizem vítimas de um jogo de empurra. Elas procuraram o empresário Charles Starré, que se negou a arcar com os prejuízos e teria pedido para as famílias procurarem a empresária Sejane Pereira. Diante do impasse, procuramos o empresário Charles Starré. O empresário é criador do espaço de festas gato de botas do setor marista, chamado de Unidade 1. O empresário preferiu não gravar a entrevista, mas através da advogada nos encaminhou vários documentos que comprovariam que a verdadeira dona do gato de botas 2, da região sudoeste de Goiânia, seria a empresária Sejane Pereira. De acordo com a advogada de Charles, em outubro do ano passado, o empresário assinou um contrato com Sejane. Sejane foi autorizada a usar a marca gato de botas como nome de fantasia do espaço de festas que fica no setor Celina Parque. A advogada de Charles diz que Sejane não cumpriu o contrato e ainda teria, inclusive, utilizado o CNPJ da gato de botas sem autorização de Charles. A advogada diz também que Charles não recebeu pelo uso da marca. Além do prejuízo às famílias que contrataram o buffet para a realização das festas, essa briga entre Charles e Sejane deve virar um longo processo na justiça. A relação entre os dois empresários durou pouco tempo. Em fevereiro, Sejane Pereira encaminhou essa notificação extrajudicial para Charles Starré, dizendo que não tinha mais interesse na parceria. Logo em seguida, Charles Starré encaminhou esse outro documento para Sejane, chamado contranotificação. No documento, Charles cobra o restante do pagamento combinado para o uso do nome, que é de 18 mil reais, e pede para retirar o nome gato de botas da fachada da unidade 2. Mas apesar de Charles informar que não tem responsabilidade sobre os negócios fechados na unidade 2, as famílias mostram que nos contratos assinados aparece o nome de Charles como parte do contrato. Nas redes sociais, a divulgação mostrava as duas unidades como se fosse da mesma empresa. Reniele mostra que a primeira parcela do contrato assinado por ela foi paga para a empresa Ferro e Arantes, que segundo ela, seria de Charles Starré. Os demais depósitos foram na conta de Sejane. Nesse print, Reniele mostra que ao pedir explicações sobre o fechamento da unidade 2, funcionários da gato de botas do setor marista disseram que não tinham mais a unidade Eldorado, que tinha sido vendida no ano passado. Apesar da parceria entre os empresários, Reniele afirma que foi informada de que não tinha vínculo entre a Castelinho da Alegria e o gato de botas. Ao cobrar a empresária Sejane, Reniele recebeu uma proposta que ela considera absurda. Sejane se propôs a devolver o valor pago em sete parcelas de R$ 800,00, sendo que a primeira parcela só deveria ser paga em junho de 2022. Aí eu respondi, eles nem visualizam mais. Aí quem me garante vai me pagar isso? Eu só quero fazer a festa do meu filho. Tentamos falar com a empresária Sejane Pereira, mas quem nos atendeu foi esse advogado contratado por ela. O advogado conta nesse vídeo por que a Castelinho da Alegria fechou as portas e nega que a empresária Sejane Pereira tem agido de má fé com as famílias que contrataram o espaço de festas. O setor de eventos e festas foi um dos mais afetados pela pandemia e pela quarentena, já que até o presente momento não há qualquer indício de retorno dessas atividades. A empresa Castelinho da Alegria encerrou em definitivo suas atividades justamente porque não havia mais qualquer forma de manter o funcionamento daquele local. Nunca houve qualquer vontade da empresa Castelinho da Alegria em lesar os consumidores. A empresa reconhece o débito, a empresa reconhece a obrigação e o dever de pagar esse débito perante esses consumidores e já inclusive encontra-se em negociação com alguns credores que já se propuseram a negociar, já se propuseram a dialogar. Questionado sobre a parceria entre o Gato de Botas do setor marista e a unidade que funcionava no Celina Parque, o advogado confirma o rompimento do acordo. Em relação à empresa Gato de Botas, é necessário esclarecer que não há mais qualquer vínculo com essa empresa. Desde fevereiro, quando a empresa Castelinho da Alegria notificou a empresa Gato de Botas por um desacordo comercial, o nome Gato de Botas deixou de ser utilizado e os contratos mais recentes todos foram retificados para Castelinho da Alegria e todos os clientes foram avisados dessa mudança. Então, se tratam de empresas completamente diferentes. Apesar das explicações da Castelinho da Alegria, antiga Gato de Botas Eldorado, as famílias se sentem lesadas e prometem procurar as autoridades para tentar receber os valores pagos. Tanto o Gato de Botas marista quanto a unidade da região sudoeste fechou as portas sem dar satisfação aos clientes. O que eu questiono é por que ele não foi transparente com as mães, com as crianças? Por que ele não foi no Instagram e colocou que essa unidade estava sobre nova direção, como qualquer bar, restaurante faz? Ele não fez história nenhuma, ele só ficava o tempo todo promovendo e induzia a gente, porque quem via as redes sociais não imaginava que era um dono diferente, que era pessoa diferente, porque o tempo todo ele colocava essa unidade como a segunda unidade. Eu não sei com quem que eu devo receber, se é com ele ou com a Serjana. É difícil a gente se organizar numa época dessa, que está todo mundo em crise, para poder fazer, para realizar um sonho. E aí, do nada, vai tudo por água abaixo, né? E aí a gente não sabe nem a quem a gente procura para tentar ver o que pode ser feito, ressarcir o valor devido para a gente. Enquanto estava passando a reportagem, está bombando as minhas redes sociais, também aqui da Record, pessoas denunciando outros espaços de eventos, que também sumiram, sem devolver o dinheiro, sem nada, alegando que por causa da pandemia não pode fazer festa, né? E eu estou começando a chegar à conclusão que independente de pandemia, você que sonha com a formatura, com o casamento, com o batizado, aniversário, alguma festa que envolve buffet, vários outros tipos de trabalho, cerimonial e tudo mais, diante de tantas histórias que a gente tem visto de golpe, criar uma conta conjunta, né? Entre o cerimonialista e o formando. O buffet, você não dá o dinheiro 100%. Porque se fosse uma empresa organizada, esse dinheiro deveria estar sendo aplicado, né? Porque seria usado na época da festa. Mas não, eles fazem assim, pegam o meu dinheiro hoje, para fazer a festa minha, que vai ser há seis meses, para fazer a de hoje. E vão fazendo uma festa com o dinheiro do outro. É assim que funciona, infelizmente, isso aí, né? Mas muitas pessoas que foram lesadas também por outras empresas e espaços de festa.